Já domina, vem pra finta, prende, prende novamente, lavamento, vem na grande área, Cássio saiu, bola tocada pra trás, o toque! Lautaro Dias, gol! Do Del Valle! O Maicon toca muito mal e entrega a bola pro Lautaro Dias. Na saída do Cássio, ele dá o tapa na bola e mete no fundo da rede, num erro absurdo do Maicon! O Maicon dá um presente pro Independiente Del Valle! E o Lautaro Dias, a sete minutos de bola, rolando do segundo tempo, faz o segundo gol do Del Valle no jogo! Que entregada do Maicon! Alô, alô, Solera! Bizarro, totalmente bizarro o que fez o Maicon! A direitinha realmente é só pra subir no ônibus! Não é o pé bom, mas agora foi o pé horroroso! Arma o contra-ataque para o Del Valle, é o Lautaro Dias! Cara a cara com o Cássio não perdoa, marca o segundo dele no jogo! O segundo do Del Valle! O time equatoriano de novo estar à frente! E os jogadores do Corinthians, Matheus Bidu e Fausto Vera, fizeram questão de abraçar o Maicon e pedir o apoio da fiel torcida pra buscar o empate! 2 a 1 para o Del Valle, Ulisses!